Fala galera, aqui quem está falando de Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Bradford 2 inscritos galera, e esse galera pedindo a vocês, deixa o like de vocês aí, compartilha na rede social galera, divulga com seus amigos, deixa aí o seu like para ajudar aí na divulgação do vídeo galera, na divulgação aí da série que está sendo muito top, top na série, eu digo só na série, porque nossa, a gente está mal demais aqui no campeonato, a gente não está conseguindo entrar no G4 aí, nesse vídeo aqui, bora tentar gravar, bora tentar esse G4 aí, a gente só fica em 3 aqui ó, em 9º colocado, em 8º colocado e até o 7º colocado, a gente nunca chegou aqui ó, entre os 4 melhores ou entre os 5 melhores aí do campeonato, bora tentar entrar agora aí nesse G4, nesse vídeo aqui a gente vai pegar aqui a equipe do Boa Esporte aí, pelo campeonato brasileiro aí, pela série IP ó, a gente vai pegar aqui a equipe do Boa Esporte aí, pelo campeonato brasileiro aí, pela série IP ó, a gente vai pegar aqui, pega o Boa Esporte, por vir a equipe do Londrina, depois vem o Oeste e por último, o Guarani galera, fão que vamos encontrar eles, a gente tem que ganhar, tem mais esse jogo aí galera, porque a gente está precisando ganhar, sim galera, voltou aqui ó, de empréstimo aqui ó, Júnior Cessa, e voltou aqui Guilherme Moura, que estava emprestado, agora a gente vai emprestar aqui, novamente aqui, mais dois jogadores, falta um jogador ainda voltar aqui, é Yuri, é Yuri que está também emprestado, mano, vou emprestar aqui ó, primeiramente vou emprestar o nosso goleiro aqui na El, ele é um bom goleiro, eu acho que lá fora ele vai jogar de titular, e vai ficar muito mais forte do que ele é galera, então vou botar aqui ó, pra empréstimo, se for pra emprestar pra time de série D ou série C galera, ou quem sabe série B aí, que eu acho que ele possa jogar de titular, pra outro time maior não vou emprestar não, porque eu quero que ele jogue, deixa eu ver outro aqui que eu posso emprestar aqui ó, vou emprestar também esse Fernando Delazera aqui ó, porque ele vem jogando bem aqui no nosso time, mas eu quero que ele evolua mais, para ganhar mais espaço aqui no time galera, ó, ele vem jogando muito bem aqui, nosso time já fez ali ó, é, 16 jogos, já fez, fez 6 gols aí, no campeonato pela seleção também ele jogou, não fez, ele fez, pela seleção, fez 2 gols pela seleção, e deixa eu ver, eu acho que outro, não sei quem vai ser que eu vou emprestar não, galera, depois a gente vê isso aí, porque a gente falta voltar ainda ali Yuri, que é o nosso lateral, então bora aqui pro jogo, a gente vai pegar a equipe do Boa Esporte, bora tentar voltar a ganhar aqui, porque tá difícil pra gente, eu vou botar com 3 atacantes galera, bora pra cima deles aí com 3 atacantes, vou deixar aqui pelo meio, deixa eu ver mais o que a gente pode fazer, eu acho que esse vai ser o time galera, esse é o time, vamos aqui, vamos ali pra cima da equipe do Boa Esporte, vou botar aqui ó, Felipe Santos, não, vou deixar aqui mano, olha, ele vira, no segundo tempo eu coloco ele ali, e Igor Matos, é, esse é o time, temos aqui alguns pra colocar aqui no banco, mas não, esse é o time, vamos que vamos ali contra a equipe do Boa Esporte, de jogo dentro de casa com a nossa torcida. Isso galera, rola a bola, começa o primeiro tempo ali ó, contra a equipe do Boa Esporte, a gente começou muito bem, olha, Patrick Campos, abriu placa ali pra gente, foi expulso algum jogador deles, deles, olha ó, 1 a 0 ali pra gente, estamos jogando muito bem, 1 a mais em campo, mas estão jogando melhor ainda no ataque, ah, no ataque a gente só deu um chute só a mais, mas ele ali, posso, bora estão segurando mais a bola, deixa eu ver mais o que pode fazer ó, se é pra ter que juntar com o batendo de fava, vou deixar aqui um ricardinho, deixa eu ver mais o que pode fazer, eu acho que é só essa mudança aí galera, vamos que vamos aí pra esse segundo tempo, ali contra a equipe do Boa Esporte, a gente faz mais um ali com o Patrick Campos, nossa, Patrick, o cara fez hat-trick, hat-trick aí no jogo, 3 gols ali, nossa, atacante ali, Patrick Campos, pode fazer uma mudança aqui na lateral, já vou botar aqui ó, Nelson Corrêa, vou botar aqui, Felipe Santos, que eu disse que ele ia colocar aí nesse segundo tempo, então que vão aí por bastante do jogo, 3 a 0, a gente faz um golzinho ali com a Elifelton, faca pau, jogo, esse aí conseguindo a vitória, 3 a 1 ali contra a equipe do Boa Esporte, a gente pode ir em uma boa posição aqui, deixa eu ver aqui ó, a gente tá ali em 7, colocado ali com 30 pontos, a gente tem que ganhar o jogo, então se ele para os outros times ali perder, pra gente entrar nesse G4 galera, vamos que vamos aqui, a gente vai pegar agora a equipe do, da Londrina ali ó, e aqui ó, quem emprestado, Corinthians, nosso Corinthians aqui é emprestado ali na El ali ó, para ser, para ir para a equipe dele, não, não vou emprestar ele galera, porque ele é um time de Série A, e provavelmente ele não teria muita chance lá, para ser titular na equipe do Corinthians, então vou recusar aí a proposta do Corinthians, então vamos aqui, vamos agora ali contra a equipe do Londrina, aí ó, vai ser fora de casa o jogo, então vou botar no 4-4-2, botar 2 volantes aí no meu campo, deixa eu ver aqui ó, Patrick Campo, deixa eu ver aqui, porque ele vem jogando bem, fez 3 gols aí no último jogo, para ver aqui que é um artilheiro, ele está aqui ó, em segunda linha já com 17 gols, o melhor aí é Bruno Nazário ali, do Guarani, bora aí contra a equipe do Londrina, bora tentar ganhar esse jogo, deixa eu fazer alguma mudança aqui no time, eu vou botar aqui ó, deixa eu ver se esse Manoel José jogou bem, deixa eu ver aqui ó, Manoel Oliveira jogou bem, deixa eu ver, 6.0, não, não jogou bem, deixa eu ver, cadê Felipe Santos, Felipe Santos entrou no segundo tempo, faltando poucos minutos para acabar o jogo, jogou 4.5, então vou deixar ele de titular no jogo, deixa eu ver como é que a gente pode fazer aqui no time, eu acho que, é, a gente não tem muito o que fazer não hein galera, vamos aqui, vamos ali contra a equipe do Londrina, o nosso time aí é esse que vem jogando bem, então a gente não pode alterar a time que está jogando bem, eu vou deixar aqui de vermelho, é, vou deixar assim mesmo, vamos aqui, vamos ali contra ele, vou deixar aqui pelas laterais, e isso galera, vamos aqui, vamos ali contra a equipe do Londrina, ali ó, 0x0 por enquanto tem amarelado ali ó, Luiz Santos, nosso volante ali, nosso 1x0 para eles, começou mal no jogo, uma cela aí para eles, vamos aqui, bora empatar o jogo, deixa eu ver aqui ó, o jogo está totalmente equilibrado, a gente, deu outro chute, mas, eles, abriram para cá ali na frente galera, então vou deixar, acho que eu ver aqui ó, Nelson Correa, eu acho que eu vou deixar esse time aí galera, vamos aqui, vamos ali, para esse restante do jogo, uma cela ali para a equipe do Londrina, para empatar o jogo, para empatar o jogo galera, não deu, então bora fazer mudança, vou botar aqui o Manuel Oliveira aqui, é, eu acho que é só isso aí galera, porque a gente está em um pão, a gente está em um pão, posso botar ali 50% para cada lado, do chute contra 11, então vamos aqui, vamos empréstimo, expulso, expulso o nosso zagueiro ali, e agora a gente ficou em mal, lá em sódio, porque toda vez quando, expulso eu mudo o atacante, então eu já acabei de colocar aqui o Manuel Oliveira, e mudar ele não seria muito bom, então vou tirar aqui o meu campo, vou tirar aqui o Leandro Oliveira aqui ó, vou botar aqui Felipe Gabriel, vou botar aqui Ricardinho no meio, aliás, vou botar aqui o K1 que tem, ele tem armação em passe aí, e eu, quando toda vez que eu coloco ele aí, como, jogando assim, desse modo ele joga bem, então vamos que vai ir para o atento do jogo, vou deixar pelas laterais também, é isso aí, vamos que vamos, uma cela ali para a equipe do Londrina, a gente não consegue, nem o empate, e nem a vitória aqui, jogando fora de casa, a gente fora de casa, a gente não vem jogando bem, tem de casa de Teca, a gente está indo bem, ó, tem jogo aqui pela seleção, então vamos que vamos aqui, eu vou botar um time aqui rapidão, deixa eu ver aqui ó, o que a gente pode fazer, temos dois times aqui para escalar, temos aqui a time seleção do Intervilla, Intervilla e tem a seleção brasileira aqui, a seleção brasileira não pode colocar, porque, a gente não convocou nenhum deles, só convocou um Neymar, então eu vou deixar a seleção aí, só vou fazer algumas mudanças aqui ó, vou botar aqui Felipe Fernandela Zero, vou botar aqui Neymar, aqui no lugar de Abelardo Júnior, vou, deixa eu ver mais quem pode fazer, Guilherme, Uri, Gabriel, Júnior, Cessa, é, esse é o time galera, esse é o time de botar aqui na área de titular nesse jogo, então vamo que vamo ali contra a equipe do Uruguai, e isso galera, vamo que vamo ali contra a seleção do Uruguai ali ó, zero a zero por enquanto, jogando fora de casa, um a zero para ele ó, Santiago, Silva, nossa, dois a zero, Felipe, Gabriel ali foi um gol contra, mas começou mal aqui no jogo, e bora ver o que a gente pode fazer ó, vou tirar então o atacante, vou tirar aqui ó, vou tirar então, deixa eu ver, vou tirar aqui para a Tech Campus, botar aqui mais um volante, recuo aqui nosso exagueiro, e vou botar aqui ó, esse Bruno B aqui, ali é, Bruno Belen aqui, e deixa eu ver mais quem pode fazer, eu acho que é só esse time galera, esse é o time, fomos que vamo ali contra a seleção do jogo, vou botar aqui K1, e vou botar, deixa eu ver mais o que vamos fazer, eu vou deixar só uma substituição aí, para esse astento do jogo, uma zero ali para a equipe, nossa, dois, três, três a zero ali, deixa aqui pelo, pela lateral, vou botar aqui, Felipe Santos, vamo aqui, vamo para o astento do jogo, três a zero para a seleção do Uruguai, a gente não consegue jogar bem aqui, contra eles ali, então bora focar agora ali, pela série B, bora, bota esse aqui ó, bora ver aqui, contra quem vai jogar aqui, vamo pegar a equipe do Oeste aí, Fernando de Lazaro Furran, que é Fernando de Lazaro emprestado, não vou emprestar, porque ele é uma seleção grande, e provavelmente, ele pode jogar um ou dois jogos aí, mas, não vai jogar muito, então eu não quero emprestar ele ali, porque eu quero emprestar ele, para um time fraquinho, para que ele jogue titular, e venha jogar todos os jogos, deixa eu ver aqui ó, joguei contra o time do Oeste, vou deixar aqui, primeiramente de branco, ou de azul, vou deixar de azul ali, e vou botar aqui um 4-4-2, contra eles ali, vai ser fora de casa o jogo, então eu não quero botar o time, totalmente para cima, eu vou deixar esse ataque aí, porque jogou bem, ele fez 3 a 0 lá, no 3 a 0, no 3 a 1, lá contra a equipe do, Boa Esporte ali, então eu não vou deixar assim o time, vamo que vamo ali, contra a equipe do Oeste, galera, tomarei que conseguir essa vitória, porque ele tem que entrar no G4, vamo que vamo time, vamo que vamo aí, vamo essa vitória, E isso galera, vamo que vamo ali, contra o time ali, do Oeste ali, 0 a 0 por infanto, a gente não vem jogando bem, aqui o campeonato, pela série B, a gente não consegue o acesso, e também não conseguimos ali, entrar no G4, nós estamos muito melhor, que a gente ali, a gente não estou conseguindo, jogar bem aqui no jogo, vou deixar aqui, eu esqueço, eu acho que, não vou mudar ninguém não, galera, porque, a gente toda vez que muda, a gente leva o gol, então vamo que vamo, vamo aí pra esse segundo tempo, 0 a 0 ali, contra o time do Oeste, vamo time, faz um golzinho, vai acabar o jogo, Ricardinho, faz um golzinho pra gente, a gente consegue fazer um golzinho, no finalzinho do jogo, vai acabar o jogo, e será, conseguindo ali, uma vitória ali, no finalzinho do jogo, conseguimos fazer um golzinho, conseguimos três pontinhos, aí, bora ver aqui ó, tem jogo pela seleção novamente, cara, toda vez tem isso aí, então, vou, é, vou fazer logo esse jogo aqui, e amistoso aí, contra a seleção ali, da África, deixa eu ver aqui ó, eu vou botar aqui no 442, vou botar todos os jogadores aqui, que não jogaram, no último vídeo, no último jogo, né galera, eu não sei nem quem foi, eu sei nem quem foi, que eu coloquei no último jogo, eu não sei, deixa eu ver se dá pra gente ver aqui ó, deixa eu ver aqui ó, jogos da seleção, deixa eu ver aqui ó, jogos da seleção, não, nossa, eu tô botando um lugar errado, aqui ó, jogos da seleção, não galera, que amistoso a seleção, eu quero ver os jogos, cadê os jogos aqui, aqui ó, jogos da seleção, pra ver aqui, o último jogo que a gente fez, aí botou aqui, Fernandela Zé, Neymar, Leandro Oliveira, Ricardinho, Luiz Santos, botaram aqui, Patek Campos, botaram aqui, Vitus, Filipe Gabriel, beleza, essa foi a base, então bora botar aqui, os jogadores que não jogaram galera, vou botar aqui, fazer uma mudança, quando eu terminar, o forte pede pro jogo, esse galera, time totalmente escalado, aí, esse é o time que a gente vai jogar, ali contra a seleção, da África, ali ó, vamos aqui, vamos deixar aqui, com a nossa amarelinha normal, ó, Neymar vai pegar banco, aqui o segundo tempo, eu posso colocar ele, no lugar aqui de, ou de Igor Matos, ou no lugar aqui de, Felipe Santos, mas provavelmente aqui de Igor Matos, vamos aqui, vamos ali contra a equipe, da África do Sul, E esse galera, rola bola ali, começa o primeiro tempo ali, contra a seleção, da África do Sul, 0 a 0 a 1 a 0 pra gente, ele é o Manuel José, nosso zagueiro artilheiro ali, faz um gozinho, a 2 a 0, Felipe Santos, faz mais um ali pra gente, pode ver aqui, a gente pode fazer, ó, nosso time tá indo muito bem, então vamos que vamos aí, para esse segundo tempo, 2 a 0 ali, contra a África ali, nesse amistoso, eu não vou mudar ninguém, porque a gente tá jogando bem, a gente conseguiu a vitória, 3 a 0 ali, contra a seleção, da África ali, bora fazer agora, o último jogo aqui, contra o time aí, do Guarani, a gente está aqui, ó, em 7 colocado ali, com 36 pontos, bora tentar ganhar pra eles aí, pra gente, entrar nesse G4 aí galera, mas torcer primeiramente, lá para eles lá, perdem, deixa eu ver aqui, o que a gente pode fazer, vai assistir o jogo, tem de casa, ele vem jogando bem, no campeonato, então, eu vou deixar no 4, 4, 2, ou mudar a formação, ok, as vezes a gente joga bem, as vezes também a gente joga mal, com essa formação aí, eu não sei se eu deixo ela, ou boto outra aqui, se essa gente jogaria bem, contra o que deixa, deixa eu ver aqui, como é que ele vem, enfim, aí no campeonato, cara, deixa eu ver aqui, a trajetória dele aqui, deixa eu ver aqui, bora ver aqui, ó, ele, como é que vem nos jogos, nossa, bugou, bugou aqui o jogo, boa, aqui abriu aqui, bora ver aqui, como é que ele vem, ó, ele vem de empate, empatou, aí ganhou, perdeu, até que ele não vem vindo, aquelas coisas também não, galera, ele vem aí do empate, aliás, dois empates no campeonato, e último jogo, último jogo dele, ele não vem, nossa, ele não perdeu, há três jogos, há três jogos, aí sim, perdi, vai ser um jogo difícil, para a gente aí, mas bora tentar, ganhar esse jogo, bora tentar ganhar esse jogo, eu acho que eu vou deixar, nesse três atacantes, agora eu boto no 4-4-2, vou deixar no 4-4-2, para que não, ir para cima dele, e não levar a boa ali, então vou deixar assim, o time, bota o Felipe Santos aqui, no jogo, Abelardo, eu vou deixar no banco, Guilherme Moura, desde o Manoel José, que fez um golzinho, para a gente, no último jogo, eu não vou deixar ele, titular nesse jogo, que fez gol, pela seleção, e eu acho que, esse é o time, vamos que vamos ali, contra o time ali, do Guarani, em jogo, dentro de casa, com a nossa torcida, e isso galera, vamos que vamos ali, oposto, começou muito bem, o Patrick Campos, ali já viu o placar, ali para a gente, aos não sei, quanto menos, nossa, ele conseguiu um empate, ali com, dois viraram o jogo, com Fumagala, está amarela, também, a gente começou, bem mais, eles empate, nossa, viraram, valendo ali, 3 a 1, ali para eles, bora ver, como é que está, esse jogo aqui, nossa, eles estão jogando, muito melhor que a gente, então, deixa eu ver, eu estava precisando, botar o terceiro atacante, galera, botar para cima deles, ali, nossa, Fumagala, ele está comendo, a bola ali, eu fiz dois gols, então, vou botar o terceiro atacante, agora, bora ver se ele consegue, ali, fazer pelo menos, aí, dois gols, e consegue, essa classificação, deixa eu ver, o que a gente pode fazer, tem como colocar ali, 3, 3 a queiro, ou deixa assim, é, vou deixar assim, Fumagala, vamos aí, para esse atento do jogo, vou deixar aqui, pelo meio, ou então, pelo meio, Fumagala, vamos aí, para o restante do jogo, 3 a 1, ali, para a equipe, do Guarani, a gente consegue, fazer o mozelo aqui, Ricardinho, bora agora, empatar o jogo, bora empatar o jogo, deixa eu ver aqui, pode fazer alguma mudança, aqui não, né, é, agora, esse é o time, de bom gasto, tem galera, Fumagala, que vai, para a gente, eu vou botar aqui, K1, aqui, aí, nesse, nessa reta final do jogo, 3 a 2, vai acabar o jogo, bora empatar, o jogo consegue um empate, ali, com o Abelardo, Júnior, e a gente, vai virar o jogo, não, não conseguimos virar o jogo, jogão, com a equipe do Guarani, ali, 3 a 3, quase que ele consegue, 3.1, ali, jogando, de indicação, era para a gente, ter ganho esse jogo, aí, mas não deu, até o João e Filho, aqui, que emprestado, aqui, Fernando de la Zéria, vou emprestar, vou emprestar, aí, eu não sei, onde está o João e Filho, agora, eu acho que, provavelmente, está na série B, aqui, onde a gente está, ou está na terceira divisão, eu vou aceitar, deixa eu ver, aqui, onde é que eles estão, aqui, eu vou ver, na série B, primeiramente, não, aí, está na série C, ela já é uma boleão, é um time, que ele provavelmente, pode jogar de titular, na equipe, do João e Filho, no próximo vídeo, a gente vai jogar, aqui, contra a equipe do Internacional, vai ser no próximo vídeo, o Internacional, que está ali, em décimo, segundo, colocado, a gente está aqui, em sete colocado, ali, brigando, aí, pelo ICG4, ali, mas, não estamos conseguindo, ali, mas, tomara que, no próximo vídeo, a gente consiga, galera, então, é isso galera, vou ficando, por aqui, pedindo, deixa você, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, na rede social, que eu vejo seus amigos, e, até o próximo vídeo, fui!